E olha, mesmo em tempos de crise, o mercado funerário não para de crescer. O setor investe em tecnologia e movimenta mais de 3 milhões de reais por ano no país. Corta a madeira aqui e modela ali, as máquinas não param de trabalhar e os funcionários também não. A produção de urnas para funeral nesta fábrica de Bilac, interior paulista, cresceu 10% no ano passado, mesmo em tempos difíceis para a economia no país. Nós conseguimos aumentar do que era hoje, uns 40% da produção já, níveis de produção e de processo. Mesmo com tudo caminhando muito bem, a empresa não se acomodou e tem investido em tecnologia para produzir mais em menos tempo. Nesse setor, por exemplo, a pintura das urnas não é feita apenas manualmente. Enquanto os funcionários pintam uma de cada vez, essa máquina faz ao mesmo tempo a pintura de sete urnas em cinco minutos. Essa tendência de crematória é um mercado que vai crescer muito no Brasil. Nós tratamos aquilo como se fosse um porta-joias, porque ali é colocada uma pessoa, uma pessoa muito querida, e a pessoa leva para onde ela quer, então fica um porta-joias. Um mercado que não para de crescer. Mesmo em tempos de crise, o setor movimenta mais de 3 milhões de reais por ano no país, segundo a Associação Brasileira do Setor de Informações Funerárias. Setor que está inovando cada vez mais para trazer mais tranquilidade às famílias antes e depois de momentos difíceis. Nós temos um cemitério com ossário, né? Com esse problema hoje que o município tem enfrentado por falta de cemitérios, por falta de espaço, então nós temos, após os três anos, que é onde vem o problema, nós temos a solução com os nossos ossários. Muita gente acha que nunca vai precisar do plano funerário, mas quando menos espera, ele se torna necessidade. Foi o caso da Doralice, que não esperava perder o filho de 17 anos. A morte, ela vem, às vezes você pega você desprevenido, você não tem uma poupança para a morte. Você faz para bastante coisa, menos para a morte. E a morte vem na hora que você está mais desprevenido.